Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte. Então se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e aproveite. Mas o lance com a campanha Doei Sangue, Doei Vida, você pensa em ampliar esse tipo de campanha? Porque também tem outro tipo de campanha que é doação de medula óssea. Que eu acho que é, não sei você, mas dói muito. Sabe como é a doação de medula? Eu sei, mas não quero ficar lembrando. Eu assisti em alguma novela essa porra. Não, eu assisti em um filme. Não, eu não quero, eu não quero. Tem pessoas que... Johnny Kleber, eu não quero Johnny Kleber. Você pode respeitar a vontade do próximo? Mas tem pessoas em casa que precisam saber. Não precisa. Porque aí ela não vai querer doar. É melhor ela ir lá e descobrir. É uma surpresa. Doei, você vai adorar como é a doação de medula. É uma agulha do tamanho da garra do Fred Krueger que enfiou nas tuas costas. Aqui ó, na... A caminhada... Você viu que a caminhada... A caminhada é por isso que ele doa sangue. Porque no braço eu ia ver pequenininho. Aí é fácil. Faz uma zona. Eu vi uma criança fazendo um... Coletando sangue. Do nada baixou o Charlie Brown Jr. Ela falou... Eu sou pobre, mas eu não nasci o otário. Eu já vi gente desmaiando já, do nada do sangue. O cara depois que bota o... A agulha, o cara... Não... Não... O quê? Você ia perguntar alguma coisa? Não, não ia perguntar. Eu ia perguntar. É... Você pensa em ampliar outro tipo de campanha além da doação de sangue? Então, na verdade, desde 11 anos atrás, logo que eu comecei, a campanha Doer Sangue e Salve Vidas é voltada a doação de sangue, doação de medula e também doação de plaquetas. E também a diversos trabalhos voluntários. A doação de sangue pode ser feita por homem de 2 em 2 meses, mulher de 3 em 3 meses. E tem um detalhe que muitas pessoas gostam, que alguns... Nós já estamos brincando desse detalhe. Que com a doação de sangue já ganha o atestado. Ou seja, olha o lado bom de doar sangue. Você pode faltar o dia de trabalho. De repente, aquela segunda-feira preguiçosa que você quer ficar em casa, vai lá, doa sangue, já pega o atestado, não precisa ir trabalhar nesse dia. Precisa mentir. Ou na sexta-feira, que você vai fazer aquela viagem, vai beber de noite com os amigos, de repente, faz a doação de sangue cedo e pronto. Já pega o atestado, pode faltar o trabalho. E não precisa ficar se sentindo mal por isso. Porque você tá ajudando alguém. É isso, você tá ajudando. Você tá fudando o seu chefe? Tá, mas tá ajudando alguém que precisa muito mais. É melhor do que tu ir lá no plano de saúde e mentir que tá doente pra poder pegar... Não, doa sangue e tá tudo certo. É, além do atestado, vai estar salvando até 4 vidas. É isso, muito melhor do que só ir lá e gastar dinheiro com besteira. Como é que doa plaqueta? Doação de plaquetas é um sistema meio que diferenciado. Você vai... Doação de plaquetas, geralmente você agenda, pode ser toda semana. Você não precisa esperar 2, 3 meses pra fazer a doação de plaquetas. Toda semana você pode agendar o seu horário de dia melhor pra você. Você vai no Hemocentro mais próximo. Em São Paulo tem vários. Banco de Sangue de São Paulo, Banco de Sangue Paulista, o ProSangue, diversos outros. Tem hospitais públicos, hospitais particulares. Qualquer lugar do Brasil tem um lugar pra doar sangue, doar plaqueta e se cadastrar pra doação de medula. Daí a plaqueta, você vai estar lá com os dois braços. E um braço vai estar saindo o seu sangue, que vai passar por uma máquina, que eles vão estar separando as plaquetas e no outro braço vai estar voltando o seu sangue novamente. Ou seja, eles vão estar colhendo só as plaquetas mesmo. Eles vão te tratar igual um filtro de café. É isso, mas tipo, tem ser humano, sei lá, pergunta de... De burro. De burro mesmo. Aqui a gente é burro. A gente não esconde, ah, eu sou intelectual. Não, aqui é dois sem faculdade. Nossa senhora, o ensino médio é horroroso. É, meio de ano pra baixo. Tem ser humano, tem pessoa que não tem plaqueta o suficiente pra doar, como é que funciona? Tipo, é feito um exame antes pra saber se você tem uma quantidade mínima ou não? Como é que acontece? Não, toda pessoa saudável tem que ter a quantidade mínima de plaqueta, de glóbulos brancos, glimáceas, entre outras coisas. Ou sangue. Ou seja, o sangue tem os componentes e de uma pessoa saudável tem todos os componentes. Mas caso não tenha o componente suficiente, é sinal que a pessoa está com algum problema de saúde e precisa ser tratado. Aí ela vai pra doar e descobre a doença. É, daí descobre que acaba tendo que receber a doação. Ô, eu vim dar. Não, você precisa. Como assim, médico? Você não precisa. É, ou seja, daí é feito os exames, tudo direitinho antes e começa a fazer a doação. Primeira vez que você foi, fez, tá tudo ok. Aí se você quiser agendar pra toda semana, você pode também. Também ganha atestado. Então, calma aí. A gente tá doando e ganha atestado. Toda semana dá pra doar a plaqueta. É? E dá pra ter atestado dessa doação. A plaqueta uma vez por semana, o sangue uma vez por duas, a cada dois meses. Ou três. Dois ou três meses. E a medula ganha também? Então, a medula é um processo diferenciado, mas ganha atestado sim. Doação de medula não tem mais só aquela difícil, que todo mundo sente aquela dor, só de ver a agulha, que é quase o tamanho de uma caneta. De um pênis do Kid Bengala entrando, introduzindo na tua costela. É isso, é um lugar que nem tem buraco pra entrar. O pênis do Kid Bengala vai criar um buraco pra entrar em você. Não tem noção da do que. Deve ser horrível. Eu tô falando isso e a Camila que tem problema de sentir dores, o joelho dela tá tremendo assim, ó. É isso, tem esse da agulha e tem um novo método. Sim, sim, tem outro método que você vai pro hospital, fica entre aspas internado, você vai tomando uma medicação, a qual vai fazer, liberar o aumento das medulas ósseas do seu corpo, e através da doação do sangue, você consegue tá fazendo a doação da medula óssea. Ou seja, não tem mais só aquele processo. Tem como passar uma semana no médico? Quase uma semana. E ganhar o estado. Mas, a doação de plaquetas... Tem como você trabalhar durante o mês? Sem ir pro trabalho? A doação de medula acontece, tipo assim, é muito... É um a cada 100 mil, a cada um milhão de pessoas. Que eu sou cadastrado pra doação de medula desde 18 anos. Agora eu tô com 34, até hoje não achei ninguém compatível com a minha medula. Ou seja, até hoje nunca ninguém precisou da minha medula. Então, tipo, não é que nem sangue, você doa lá e deixa guardado. Não. A medula é só quando eu encontro pessoas compatíveis pra falar, Oi, vem ficar aqui uma semaninha conosco. É. E de quanto em quanto tempo o cara pode doar a medula? Sei lá, ele doa agora, aí daqui a um mês aparece outra pessoa que precisa. Ele pode de novo? Então, é meio quase raro acontecer da pessoa achar duas, três pessoas compatíveis. Tanto que, como eu falei, eu até agora não achei alguém que precise da minha pra fazer a doação. Conheço um monte de pessoas que estão cadastradas há 10, 20, 30 anos e nunca foi chamado. E ele tristão por não ter conseguido o atestado médico. Porra! Esse atestado eu não consegui, mas é meu objetivo. A pessoa tem uma placa em casa, assim, com atestado médico de cirrose, de, sei lá, de... De bancário de eleição. Tá lá, tem tudo. Aí tem a plaquinha, assim, a medula. Falta preencher. Espera. Mas, tipo assim, nada mais acontece da pessoa ser compatível com duas pessoas. Como teve um caso aqui no Brasil, se não me engano, recente, que o cara fez a doação de medula pra uma menina que tava precisando. Depois de um mês, mais ou menos, fez a doação pra outra pessoa que estava precisando. Enquanto um está doando duas, três vezes medula, tem outros que estão aqui na fila esperando pra fazer a doação. E, infelizmente, ou felizmente, né? Porque, graças a Deus, de repente a pessoa que tem a mesma medula aqui é outra saudável. Tá saudável. Duas pessoas saudáveis. Que nunca precise da minha medula, então... Nesse caso, então, não tem período de tempo se aparecer. Não, não tem. Se aparecer, você pode... Mas esse banco de dados sobre doação de medula é só no Brasil? Não tem como compartilhar essa informação com outros países, tipo, criar um banco mundial de dados de doadores de medula? É tipo, aparece uma pessoa de Portugal que quer compartilhar. Não, mas foda-se Portugal, vai. Até porque Portugal... Você não vai se importar com português? É melhor não falar em português, não. Eu não vou... Por que todo comediante só fala de Portugal? É porque eles roubaram nossos ouros! Devolvam nossos espelhos! Aparece uma pessoa lá do Reino Unido, que a medula é compatível. Achei justo. Acontece um negócio de conseguir mandar, de ou... Ô, gente, tá longe, desculpa, não dá. Então, muitas vezes já teve casos de doadores do Brasil... O custo do FedEx não vai funcionar. Já teve casos de doadores brasileiros irem para os Estados Unidos e para alguns outros países fazerem a doação. Porque o sistema Redome, que é onde a gente faz o cadastro, para fazer o cadastro coli 10ml do sangue, vai para um cadastro, que durante 30 dias, ele é analisado para ver se tem alguém na fila de espera compatível. Na fila de espera tem milhões de pessoas. E são pessoas não só do Brasil, do mundo inteiro, esperando alguém compatível. Pode ter um doador brasileiro ou um receptor brasileiro e outra pessoa de outro país. Daí, geralmente, em alguns países, alguns casos, a pessoa doador é chamada pelo país para ir lá fazer a doação. Aí, muitas vezes, eles arcam com o gasto da passagem, hospedagem, entre outras coisas. E mais a carta de licença do trabalho, que é um atestado de, tipo, 15, 20, 30 dias. Até agora, eu só vi vantagem em ser doador. Não tem desvantagem, porque se for de medula, que é mais raro, tu pode ir, sei lá, para os Estados Unidos dar um rolezão com tudo pago e ainda volta te deixando na porta de casa ainda. Caso você tenha gostado desse corte, você tenha a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link para você ter acesso a nossas agendas de show. Vem assistir a gente presencialmente, que com certeza você vai gostar muito também.